Olá, tudo bem? Eu sou o Luciano Nunes, ex-atleta da Liga Futsal de Pontos Ferros, tendo à frente a pessoa de José de Torres, ao qual fez um trabalho brilhante no decorrer desses 30 anos. E aqui estou para parabenizar a Liga pela sua campanha em comemoração desses 30 anos, onde fez um belíssimo trabalho, ao qual não tinha só formadores de atletas, de ser formadores de pessoas de caráter e personalidade. O José de Torres está de parabéns e a Liga Futsal de Pontos Ferros também está de parabéns pelos seus 30 anos.